TV Euclides, oferecimento Posto Santa Bárbara, Escala Modas, SEDIC, Centro Médico de Euclides da Cunha, Autoescola do Vale, formando bons condutores E Tofnet Fibra, internet de qualidade As fortes trovoadas que caíram nos últimos dias na região norte e nordeste do estado da Bahia causaram diversos prejuízos em vários municípios No município de Santa Luz, as águas causaram sérios prejuízos a vários carros, vários transportes Onde a rodovia BA-120, a mais conhecida estrada do Cisal, ficou interrompida por muitas horas O açude Itapera, um dos maiores da região, transbordou, causando vários prejuízos aos agricultores da região Em Canudos, o Rio Rosário também transbordou e as águas correram com muita velocidade Na Chapada Diamantina, precisamente no município de Morro do Chapéu, as águadas e rios também transbordaram Olha só que coisa linda essa cachoeira lá em Morro do Chapéu É a força da natureza Vamos aproveitar melhor essas cenas, essas imagens Antenor Júnior para Euclides Notícias Antenor Júnior para Euclides Notícias A CIDADE NO BRASIL